Olá, pessoal! Hoje eu quero mostrar pra vocês a minha gavetinha do ASMR, que são os meus artigos que eu uso para os vídeos. Eu fiz uma gavetinha somente para guardar coisinhas que eu acho legal para fazer vídeos ASMR, coisas que eu ainda não usei e vou usar. Então, eu reservei uma gaveta somente para esse tipo de coisa. Então, primeiramente, nós temos aqui... Gente, na verdade, não está tudo aqui, porque ainda falta o esopor, falta várias coisas. E o esopor eu deixo lá fora, porque faz muita bagunça. Então, primeiramente, eu tenho esse caderninho do Frozen, que foi comprado recentemente e eu pintei um já para uma ASMR Kids. Então, gente, essa aqui apresenta a vocês a minha gaveta do ASMR. Então, eu vou até sentar aqui para mostrar para vocês certinho. Então, começou com esse livrinho que eu tenho aqui guardado. Eu vou mostrar item por item, tá? Vou começar aqui nesse estojinho. Aqui nesse estojinho, temos algumas coisas do tipo corantes, tenho glitter, às vezes, para fazer alguma massinha. Eu tenho vidrinhos para fazer poções, aquelas coisas, vidrinhos e réguas da época da minha escola. Então, tenho aqui alguns artigos que eu acho que dão um som legal. Tipo, essa espuminha aqui. É uma anteninha de um arquinho. Eu deixei eles aqui. Tenho também esse aqui, que é a borboleta. Tenho uma outra borboletinha aqui, que também são dos arquinhos, que eu tirei de artigos de festa, tá? Esse aqui não era para estar aqui, porque não é do ASMR, mas eu deixo aqui para não perder. Eu tenho aqui essa máscara do dentista, que vocês tanto amam. Ops, um cabelinho. Um palitinho e eu tenho essas mãozinhas aqui. Peraí, gente. São plásticos que eu ainda não usei com vocês. Eu ainda não vi nenhum tipo de ASMR. Olha aí para usá-los, mas a gente pensa. O arquinho do anjo, né? Quem lembra do anjinho da guarda? Eu tenho aqui os balõezinhos que eu usei também para fazer ASMR. Eu deixo aqui, porque é um som bem gostoso. Então, eu deixo aqui. Isso daqui eu vou usar em breve, que é coleção de papéis de carta. Eu vou fazer um ASMR só com isso. E eu deixo aqui, porque é bem antigo. Aqui eu tenho uma cartinha de uma suíte fã. Aqui eu tenho aqueles papéis de remédio, que eu vou usar em breve. Um roleplay. Eu deixei aqui. Aqui eu tenho canetinha, que eu também deixei aqui. Para fazer desenhos e tudo mais. Essa sacolinha eu também já mostrei no roleplay. Não sei se eu vou deixá-la aqui. Não sei se eu vou usá-la novamente. Para o próximo futuro ASMR é uma sacola e ela abre. Ela é uma sacola desse tamanho, só que grandona. Desse modelinho aqui. Aqui eu tenho o plastiquinho de folhinho de ouvido. Tintas para fazer misturinha. Cola para fazer massinha. O guache que eu já fiz a ASMR pintando. Ah, esse é o som que vocês adoram. O som do Bob. Também está aqui guardadinho. Temos água boricada para fazer dileca. Massinha. E também se sofremos um acidente, temos aqui. Isso aqui eu ainda não usei. Isso aqui é espuminha de carnaval. Ó, deixei aqui. Aquele tsh, parece neve. Eu ainda vou usar. Eu não sei em qual roleplay ou o que fazer. Isso aqui também não usei ainda. Comprei para fazer. É uma necessaire. Com várias coisinhas. Vários sons. Porque ela tem tampinhas. Tem pente. Tem espelho. Tem toalhinha. E tem o plástico. É necessaire. E, gente. Já está meio bagunçadinho aqui, né? Tem a massinha que vocês tanto amaram. E eu também. Porque aquela massinha pula, pula. Deixo aqui. E aqui eu tenho a tela. Que eu ainda não sei se eu vou pintar. Qualquer dia com ASMR eu faço. Mesmo brincando. Então, gente. Essa é a minha gavetinha, ó. Eu deixei bem organizadinha para vocês. Eu achei bem legal mostrar para vocês como eu organizo e tudo mais. Porque é um meio de eu deixar as coisas mais assim. Para eu lembrar o que eu tenho que gravar. Também, sabe? Já deixou as coisas características. Tipo, do anjo. O arquinho. E etc. O dentista. Tá ali. Só faltou as luvas de plástico. De latex. Porque eu acabei com as luvas. Enfim, gente. Ah, tem um lápis aqui também. Um lápis da Fábio. Deixei aqui. Enfim, essa gavetinha vai crescendo. Conforme os poucos, né? A gente vai colocando coisas legais. A gente vai comprando coisas. Ó. Os ursinhos. Os ursinhos dos pets estão ali. Eu fiz um. Mas eu deixei eles de decoração, né, gente? Porque são muito lindinhos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, qualquer comprinha de ASMR eu vou pôr aqui nessa gavetinha. Ah, não sei se eu mostrei. Isso aqui é uma caixinha. Uma caixinha normal. Eu já mostrei em vídeo. Caixinha. Eu deixo aqui pra fazer barulhinho de tampinho e tudo mais. Até aí, enfim. Vocês amam. Bom, então é isso. Espero ter matado a curiosidade. E um sweet beijo. E até o próximo vídeo. E dê um joinha pela minha organização, hein? Minha dedicação e minha organização. Joinha. Comenta aí embaixo. E... Sweet beijão. E até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.